Garmadon! Oh oh, é o Garmadon! Hahahaha! Garmadon! Cidadãos de Ninjago! Posso ir à casa de banho? Façam o que quiserem! Vá lá, vá lá! Fujam, salvem-se! Olá ninjas, sou eu, a Nia, e está na hora do regresso às aulas. Vou mostrar-vos o que precisam ter nos cacifres para serem os maiores ninjas neste ano escolar. Qualquer um pode ser ninja, desde que se sinta forte, confiante e poderoso. Aqui está o Guia do Ninja. Tudo o que é necessário para seres um ninja. Primeiro, gosto de ter fotos das heroínas que me inspiram. Depois, precisam de uma máscara ninja para protegerem a vossa identidade secreta. Ninguém conhece a minha, a não ser o Caio, Cole, o Jay, o Zeno Lloyd. E vocês, os novos colegas. Também tenho sushi para o almoço, os meus pausinhos da sorte. Ah, e aqui está outra coisa que todos os ninjas têm de ter. Maquilhagem para se camuflar em missões secretas. Vê, hein? Completamente camuflada. Tão ninja. Corvador! Corram, corram! Parece que tenho de ir tratar disto. Então, se decidirem ser um ninja sério, por último precisam de uma passagem secreta que vos leve um armazém com dragões meques para dar batatada. Tenham um bom ano escolar e espero por vocês no cinema. Ninjago! E aí E aí Nos Cinemas E aí E aí E aí